Olá, 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 olá Olá, 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 olá Não, não é anglias Então, falamos, 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 falamos Falamos, 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 falamos Falamos, falamos que falamos Então, há quatro anos, he comecei com o challenge olha, dizemos, foram over quatro anos Tiremos quatro anos Então agora, no ano passado E desde a última semana, a gente decidiu que o meu pai se espalha é o que é. Então, desde a última semana, o pai se espalha é o que é. O que é 4 anos, é o que é o que é. Então, eu fui a primeira minha carreira em 2016. Então, eu fui a primeira hora, e eu fui a primeira hora. foi um dia o mundo ele lhe ah é só é só agora então agora 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 para 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 que tchau cara para 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 Então, ele vai ter uma lockdown. Então, ele vai ter uma lockdown. Porque ele vai ter uma lockdown, ele vai ter uma lockdown. E aí? Eu não vou ter uma lockdown, mas eu estou apenas... Eu estou com certeza. Sim, eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Eu estou com a lockdown. Sim, isso é muito legal. E como você disse, eu estou com certeza. Eu fui na Jolburg. Eu fui na Jolburg. Eu grew up na PE. Out of my minha adolescência e minha adolescência foi na Cape Town. E por isso, eu também fiz Varsity na CPUT. Depois de eu graduating, eu fiquei, eu estou com certeza. Varsity. E eu venho para Jouberg, um, eu estudiando film, então eu senti que ia ter melhores oportunidades se eu venho para Jouberg, um, e dois, eu tive, entre matriz e, tipo, meu último ano, meu último ano, e o último ano de minha carreira, eu estava fazendo mais música, cantando, cantando, cantando e cantando, então eu senti que, ok, Jouberg também faz sentido nisso, em relação a isso. Cama, né, ali, o ficou nisso, eu saí. Eu não estou falando Eu não estou falando Mas aquilo foi Foi uma experiência Um Yeah, we started chatting And then it was kind of official In January Of 2016 But I was already in Johor by that time And we kind of like Inbox Facebook In the relationship Facebook relationship Inbox relationship basically Yeah And then Yeah, he came, I think Yeah, 28 May Three months later 28 May Came to Joburg Yeah, but 28 is gonna be soon Just now, an anniversary I'm young and I chose Yeah, but yeah, four years Yeah So, yeah, and then It's Johor's are officially young Or face-to-face Yeah, but until now Now it's Spanish, so it's two Uh, they start Like, you know, before they look down Yeah, but when they It shows somebody too Like, no one else Yeah, but Properly working Yeah Together Exactly So, the sense of the show Keep down Uh, any this year Yeah, sold out Yeah, but And then, uh Senza, any important Is a pet Yes, a man Hashem But Eladela, he's have a plan Is a tenant Yeah, he locked down Yes, mama Natural bag Lockdown He locked down Yes, mama So, now It's a lot of That we locked down Senza, don't we locked down Like, he laid down We locked down Yes, man No Um, basically Trying to figure out Ways to make more money Like proper money And trying to Make Sear Sear Vision A proper company That is generating money It is very difficult Extremely difficult It's pointing at me because I've always said we should do this It's not my fault that it's locked down actually It's your fault because I've always said from the beginning I'm someone Who I can see Treasure And the bright light I can see those things I have a lot of ideas That would work in terms of his comedy And his career in general And in terms of business Even before we met I was doing events With my best friend From varsity Start making faces My best friend from varsity We were doing events We were You know Doing like small Little plays In the township Like it was good And so I had Already I had it in my blood So to speak I loved it So when I met someone Who was doing events Because as much as he would get booked But he was also doing his own gigs And you know Then the social media You know I Well Besides that I'm younger But I'm just better In that regard In social media Like Oh yeah Not in terms of like Like I can read social media I can I can read it In general So I was like I can do something I can do something bad Also So What's pan of which Will happen at the right time Yeah Yes Because Got all Of nega Like Yes We Tanti Taisa Yeah Well Now Friend is born Strong points Up And With Ports About Yeah Well Now Personally And We Hustle Yeah Same here Now Born Okay So That So That It must Span In Yeah Okay About This Pan of Span I Was Kid Yes But I Know The Show Tag It To Yeah Boy And I Know Now You Like What Are In All Always So Friend Friend Slap And I We I Moulala We I Moulala By Be Lockdown Because Span I Smudge Yeah I Moulala Ted Ted Wouti Wouti I Was Gonna Say You The One Who Didn't Know And Didn't See That My So Called Strong Points Yeah But Now I Could See The Strong Points And The Not So Strong So Somebody Someone Everyone Politics Entertainment Pambanese Like Yeah Sometimes We Protect Politics Everywhere That's One Thing I Worked In Retail I Worked In Yeah I Worked In Commercial Spaces Like There's Politics Everywhere There's Politics Everywhere You Know I'm Sure There's Politics In Like Good Sparta Shop Between The Employees That Work There Everywhere You Know My Friend You Know My Friend You Know So I Was Like Either Way I'm Going To Have To The Only Way I Can Learn Is In There And Then I Overcome Those Certain Challenges Quicker Yeah So But I Just Wanted To Be Thrown At The Deep End And See Okay But Yeah You Know But I Wouldn't Have Been Alone So That's What Was In My Mind I I I I Wait To Be I Bull Allah And We're Doing It Now Yeah Under Lockdown It's Happening Yeah Yeah And Equal You Do As A Like On A 30 Paces You Know We Share Things About Lockdown Especially As Children As Children They Are Pair Couples Like They Are Young Like Is Dress Level The Abuse Yunga Band By Best So They Know That Is So Great When Snack But To I Say I Is Yeah But I So Yes It Is Like It's Proposal Is Terry Yeah It's All Alone So Every Day Like One No Yes Bye Bye Because I All People Know I Can Yes All People Know No não, 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 o que o regreto vai formar, não é o que o gata I was saying to him just yesterday that with each email or message that comes through, I'm like so negative or cynical because I don't read the email I just look for the word unfortunately or we regret and that's just like not a good way to live, but it's our reality at the moment because, yeah, I guess you have to go through that but we do the thing is we do know the value of what we have and what we do, we do know the value of this partnership, so it's difficult to keep on hearing no, no, no when you know like but, come on, you know they're lost, so yeah so that's why we're creating more content you know, for this YouTube channel for social media you know, across social media in the hopes that someone will not just believe but like invest she creates all kinds of content young gaga yeah, born away like now I'm getting for now and send us some sort of a comedy thing yeah, I wanna know there's something like online that we are working on at that time yeah, also like besides the proposals you know, like Tina yeah, I was you know, like you know, like e como nós, nós iríamos para casa do nosso trabalho, nós nos maiores começamos embora. Então agora nós vamos para os shows, e agora nós só estamos preparando, agora é para eles ir áudio, e a última hora, nós vamos lá, nós vamos lá, então nós esperamos que nós estamos fazendo as companhias, mas eu não falo de um companhia, não tenho uma companhia, o Ano, não é o不能? O angelo é porque Aricia acabou E o que eu olhei, não sei se encontrar Em uma foto já estava passando Para ficar com 3,000 ai uns subscrev futuro Então, já estamos trabalhando em certas coisas Então... Ele está pensando em um corte Então eu vou sentir assim Para não dizer que eu estou pensando Porque eles conseguem te aprendermos no armamento so vai to the stress and I got a spin I will long span the or brazen rollia do not tuna van logo ones by acting on that's the wearing and then the other content but you're not going to come from je vi our own your to talk was levy eabona la seers panel so we have on hold now Monday Gê mandeis, abeja nele comedi Sessi na 5, 30 minuto Every Monday Ya bo, so kau bo naam Na senza doi Bo yaz, doba, ikan doi Ya bo, acti, skaswa Ya bo, loka ba, ya bo, na desi mande Nance angry Ya bo, nawe Onga apa, ukangela na na sponsor Nendo ndo Nbo nga baadulae Deals, deals, deals That's what we need, deals Nanti provider, nanti O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Isso é tudo que eu quero dizer Isso é tudo que eu quero dizer Então... Esse é o primeiro objetivo, o primeiro tentativo Então, você sabe, nos desculpe por qualquer tipo de qualidade Mas nós tentamos continuar e fazer melhor Eu pensei que o próximo episódio nós devemos fazer um Q&A Como tradição dos couples Isso é o que eles sempre fazem Eu acho que nós devemos fazer É um ambush É um ambush, mas eu também estou com medo Mas eu acho que... Eu acho que nós devemos fazer isso O que você quer dizer 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 Sim O que você quer dizer Eu sou um recurso Sim Então... Você não pode me desculpar agora Então... Eu quero dizer Eu sou um Eu quero dizer Eu quero dizer Eu tenho um Eu estou pensando Você quer dizer Eu estou pensando Eu sou um Eu sou um Eu tenho um Eu tenho um Eu quero dizer Eu tenho um E meus irmãos Eu tenho um mas está muito mais e não está aqui é porque você precisa de nutricionários e depois porque você não sabe não precisa ter depressão então não pode ser que você tenha se engano isso não é o lugar certo não porque você não sabe porque você não está emocionante porque isso é muito bom porque você é muito forte porque você tem que atingir agora agora, agora, aqui, no momento. Então, ele não tinha que fazer o caminho, porque nós não tinha que fazer o caminho agora mesmo, mas, inclusive, no escuta, precisamos de um caminho, para nós, nós precisamos Nós usamos o caminho como unicidade. Então, eu tenho a publicar suas ideias, então eu vi que o canal não é apenas por um saco, mas por um saco. We want it to be interactive I'm interactive You know And we want to We want CSIA Vision to Be A place where people can go there And then they feel connected So not just to go there To laugh which is awesome But they must come to the channel To feel like okay I belong here That's why we need you guys to just subscribe Hit that subscribe button And the bell notification bell So that every time CSIA Vision posts a new video You are the first one to see it And be there and like it And what I would like to use Is that A band cover see how we come in the shows Live comedy shows But I'm by as couples Yes If they can see couples come in the show Most of the time So I think You know You know You know You know You know Comedy plus Ne couples on this channel Yeah Especially for this time You look down Yeah So that's a bad But I don't know But I don't know Hold on guys Hold on It's almost over Yeah I don't know I like that And gotcha não esquece de subscrever Jesus, né, o controle. Ele está no comandante. O prazer do céu, ele está no comandante. Também as dica no pleta. Olha. Ok. Não, então, ela está borrando. Então, ela tem a fazer. Nós vemos a visão que ele está aqui. Então, ela está abuleira. Ela me apoge todo esse ano. e atriz o jogo my support is my angelic cometti my subscriber semula ramon year scooters about we keep producing better things so after I looked at the puzzle because I need another film and away that's the movies themselves yeah was the events that saw the deer born and how we content as a whole essay create they are one so so back again in a Eu estou feliz Eu estou feliz Eu estou feliz Sim, eu estou feliz Eu estou feliz Eu estou feliz Subscribe Seja o seu man Bye